Olá, aqui Eduardo Galdino, jornalista, cearense de Juazeiro do Norte, mas radicado em Fortaleza há mais de 20 anos. Eu vou contar com a sua companhia a partir de hoje, acredito que uma vez por semana, aqui no ANC Cast, voltado para cultura, entretenimento, lazer e variedades. E a partir de hoje, estarei trazendo personalidades, figuras importantes de todos esses segmentos que eu acabei de falar. E quem nos dá o prazer, a alegria de estrear juntamente comigo esse podcast, é ele, João Batista Pontes. O João Batista é geólogo, profissão extra que ele exerceu em diversos estados, ele também é formado em direito e autor dos livros Tantas Despedidas, Ensaios e Reflexões, que foi o primeiro. O segundo, No Caminho, Sempre a Caminhar, Ensaios Socioeconômicos e Políticos. O segundo, o terceiro, Devaneios, Ensaios Poéticos e Filosóficos, o terceiro. E agora, acaba de publicar O Menino do Sertão. Obra esta, que estará sendo lançada nesta sexta-feira, amanhã, dia 3 de junho, às 16 horas, na Livraria Coração Selvagem, na Praia de Iracema, aqui em Fortaleza. E o João está aqui ao meu lado para falar exatamente sobre O Menino do Sertão. Olá, João. Olá, Eduardo Galdino. Olá, ouvintes, internautas de A Notícia do Ceará. É um prazer estar aqui com você para falar sobre essa minha viagem ao Ceará. Eu sou natural de Nova Russas e estou atualmente radicado em Brasília. amanhã também há mais de 20 anos. Como você disse, eu vou lançar hoje, às 16 horas, esse livro lá na Livraria Coração Selvagem, na Rua Tabajaras, 450, na Praia de Iracema. E eu já adianto também que no dia próximo, dia 10, que é na outra sexta-feira, estarei na minha cidade natal, Nova Russas, para lançar também esse livro lá, às 20 horas, lá no Grêmio Recreativo Nova Russense. Que bacana, João. João, e aí eu pergunto, quem é este Menino do Sertão? Menino do Sertão é um romance de memória. Na realidade, é uma autobiografia. eu digo que é um narrador unirciente que narra todos os fatos constantes desse livro. É isso, é um romance de memória que tenta resgatar os acontecimentos de um menino que saiu de Nova Russa para o Brasil. e toda a trajetória que ele fez nessa caminhada de mais de 70 anos. João, e por que esse subtítulo, Uma Saga de Fortes? É quase que uma homenagem à minha mãe e às pessoas, aos personagens que eu narro no livro. Porque todos eles são, no meu entendimento, heróis, heroínas e heróis. Principalmente minha mãe, cujo esse subtítulo, Uma Saga de Fortes, tem muito a ver com o que eu conto a respeito de minha mãe. Legal. Olha, para você que está nos acompanhando aí, é importante saber também que este livro do João Batista é uma obra semi-ficcional, não é isso, João? Sim, sim. João. E eu andei folheando e vi que existe um personagem que se chama Jones. Fala um pouco sobre a atuação do Jones nessa obra, João. É, o Jones, como eu falei, é um pré-adolescente que saiu de Nova Rússia com a idade de 14 anos, 15 anos incompletos, e foi para Brasília. E lá contribuiu com a construção de Brasília, que lá se formou em geologia, depois de alguns anos lá chegado, e, como geólogo, ele fez um passeio praticamente por todo o Brasil. E ele vai contando toda essa trajetória dele, os sucessos, os insucessos que ele foi obtendo nessa caminhada. e um grande objetivo do livro é incentivar os jovens, principalmente os jovens carentes, de classes mais carentes, de que é possível se vencer na vida através do estudo. É uma das preocupações que eu tive, deixar esse exemplo para eles, que a gente pode, através do estudo, da dedicação, conquistar coisas que você nem imaginava, como eu digo aí no livro, né? Legal. Eu andei folheando já o seu livro e vi também que você usou outras personalidades e você manteve essa descrição. Que bacana. Fala um pouco como foi esse teu trabalho aí com esses outros personagens. É, é, tão destacado vários deles, entre eles e a minha mãe se chamava Maria de Lourdes, natural também de Nova Rússia, é, nascida na localidade Recanto, né, de Nova Rússia, a família Estevam, Marques, Peixoto e várias outras ramificações, né? Eu falo muito a respeito dela e, como eu disse antes, para mim é uma verdadeira heroína, as pessoas poderão ver no livro que de fato isso é verdade, né? Falo muito a respeito de uma tia, minha madrinha, com a qual eu tive uma já falecida também, minha mãe já faleceu e essa madrinha também chamada Hilda, Hilda Marques ou Hilda Estevam, né? Eu também falo sobre ela muito, né? Sobre essa personagem e da relação de afeto que nós tivemos durante toda a vida. Ela era minha madrinha e, nos antigamentos, a madrinha era realmente uma pessoa muito importante na nossa vida. Falo também a respeito de um tio que era conhecido em Nova Rússia como Luiz Olímpio, na realidade, o nome correto era Luiz Gonzaga Pontes, né? Com o qual eu convivi em Brasília. Nos primeiros tempos que eu cheguei em Brasília, ele foi um verdadeiro porto seguro para mim, né? Me orientou uma pessoa também de uma honestidade fora de série, uma pessoa realmente fora da sua época, muito bem formado e eu falo muito a respeito dele, uma homenagem que eu fiz a ele pelo muito que ele contribuiu nos primeiros anos da minha vida quando eu cheguei em Brasília. Esses são alguns dos personagens, existem vários outros, mas esses são talvez os principais, né? Que eu gostaria de ressaltar agora. Todos eram ligados à Nova Rússia, né? Legal, com certeza. João, eu vi também que o livro Menino do Sertão reporta-se a fatos e acontecimentos ocorridos em diversas regiões do nosso Brasil. e aí eu te pergunto, você pode citar um desses acontecimentos ou até mais, fique à vontade. Bem, eu vivi e trabalhei muito no estado do Paraná, né? Estive na Amazônia também, né? E na Amazônia eu tive oportunidade de encontrar alguns cearenses que foram na época da década de 40, 1945, foram levados para a Amazônia como soldados da borracha, os seringueiros, né? E eu relato no livro dois encontros que eu tive com esses nossos conterrâneos lá, que estavam praticamente isolados, porque a gente sabe que depois que se levou as nossas seringueiras para a África e depois que surgiu também o sintético, uma matéria-prima sintética para os pneus, etc. Perdeu muito, a seringa perdeu muito o interesse, né? E essas pessoas foram praticamente abandonadas naquela região. Ultimamente eu tomei conhecimento depois que eu estive lá que eles tiveram alguma proteção como uma pensão do estado de um salário mínimo ou coisa desse tipo. Mas na época que eu passei lá eles estavam praticamente abandonados. E eu relato esses fatos. E tem um fato interessante que eu relato no livro de uma conterrânea nossa, uma senhora de porte altivo português que estava lá e ela me confessou que ela teria perdido a semente da... esqueci o nome da fruta agora. Mas é uma fruta muito conhecida. De vez em quando dá esses... Esses lápis de memória. Mas ela teria perdido essa semente da melancia. Sim. Que ela muito apreciava porque ela fez uma plantação e uns passos vieram e comeram todas as melancias novas e ela ficou sem a semente. E eu... Quando retornei eu selecionei uma semente, uma quantidade de semente de melancias e mandei especialmente para ela por umas pessoas que... da minha equipe que trabalhava lá e eu recomendei especialmente que eles entregassem essas sementes para ela. Sim. João, e... eu guardei uma informação aqui que eu poderia ter dito no início quando eu lhe apresentei, mas eu guardei para os nossos internautas que o João, ele fez parte também do nosso grupo no início do nosso surgimento, podemos dizer assim, não é isso, João? Sim, sim. Ele sendo um dos articulistas ou periodista como a gente chama, no jornal A Notícia do Ceará. Certo. O João, gente, também escreve uns artigos muito interessantes, ele está sempre me mandando lá de Brasília, não é isso, João? Sim. E, João, fala um pouco também sobre esses seus artigos, o que você costuma abordar sempre neles, se é mais voltado para a questão da política ou social. Eu vejo você como uma pessoa de uma sensibilidade muito aguçada e que tem esse olhar, essa preocupação voltada não só para a questão política, mais social. Sim. Questão humanitária, não é isso? Isso, é. Percebe-se também porque, sem importar, nesse seu livro, O Menino do Sertão, que é um exemplo para as novas gerações, não é? porque aqui ele traz o Sertão, traz o Nordeste, traz a vida dura, traz questões sociais adversas, o processo migratório e as questões políticas e históricas do nosso país. Então, João, fala aí um pouco sobre os seus artigos. Eu tive o prazer de, no início da notícia do Ceará, ser um articulista ou colunista, digamos assim, do jornal A Notícia do Ceará. E a minha preocupação sempre, nesses artigos que eu escrevi, que eu escrevo até hoje, é de combater a desigualdade social. É uma coisa que realmente é característica do nosso país e que nos causa bastante problema como nação, essa questão da desigualdade social, da grande desigualdade social que nos caracteriza. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. É um pé, é lamentável, mas tem que se dizer. E eu também, também, nesses artigos, eu tenho uma grande intenção de tentar mostrar a realidade para as pessoas. Eu escrevo de forma que as pessoas mais leigas ou menos letradas possam entender a sua realidade e a realidade do nosso país. É outra preocupação, elevar a consciência social. Então, nos artigos que eu escrevi aqui para o jornal, eu sempre enfoquei esses temas. Desigualdade e mostrar a nossa realidade para elevar a consciência do nosso povo. do nosso povo, que, infelizmente, nunca foi preparado para participar do processo democrático. Até hoje, nós temos uma democracia que falta o principal, o essencial, que é o povo. O povo, até hoje, não participa ativamente dos problemas coletivos, dos problemas da administração pública, não entende, não entende, não participa porque não entende. Então, eu tento, nesses meus artigos, tentei aqui no jornal, no qual eu escrevi durante os anos de 2015 e 2016, que eu, revendo agora, são excelentes artigos, como se eu até fosse uma pessoa de fora analisando agora, né? Você deu uma volta ao tempo, não é isso? E, como você disse, hoje eu continuo escrevendo artigos de opinião, né? Chamados artigos de opinião, no jornal de Brasília, chama-se Brasília Capital, né? bsbcapital.com.br é o site, né? E tem uma edição impressa semanal. E eu, hoje, sou colunista lá desse jornal, né? E, segundo as informações que eu tenho, meus artigos são muito apreciados pelos leitores e, lá também, eu faço a mesma coisa, tentar combater e mostrar a realidade, né? Lá eu enfoco mais o lado político dos meus artigos, né? Em que eu mostro uma coisa que é lamentável no nosso país, que é a questão da corrupção, né? Que é uma coisa que também nos entrava, né? Muitos recursos que são tirados de áreas essenciais, como saúde pública, como educação e outras áreas de relevância iguais, né? Que são retiradas para formar patrimônios particulares, privados, né? num processo que realmente eu caracterizo isso nos meus artigos como um verdadeiro saque aos cofres públicos, né? Sim, sem dúvida, com certeza. João, eu vou pedir para você reforçar mais uma vez aonde é que os nossos internautas encontram esses seus artigos. Você falou aí só para repetir o endereço, né? Sim. Bem, aqui no site existe ainda, se pesquisar pelo meu nome, João Batista Pontes, né? Vou encontrar muitos dos artigos que eu escrevi naquela época e são os artigos atuais. Eu estava revendo hoje, ali enquanto eu aguardava, né? Eu estava revendo e tem assuntos lá que são extremamente atuais ainda, né? Sim, sim. Então vale a pena ver. E lá em Brasília, como eu disse, eu escrevo para um site, tem um site, né? Que é o bspcapital.com.br e tem uma edição impressa também, né? É semanal. Lá eu estou escrevendo então para esse jornal, né? Tá bem? Então, ótimo. Olha aí, você que quer conhecer mais um pouco do pensamento crítico do João Pontes, do João Batista Pontes, é só ir lá e acessar o bsbcapital.com.br bspcapital.com.br Que bacana. Lá eu me identifico como j.b.pontes Pronto. E também se escrever meu nome todo vão encontrar alguns artigos mais antigos que depois eu de certo período, de certa época que eu não preciso não sei precisar e o parceiro me identificar como j.b.pontes Legal. João, nós estamos chegando ao final do nosso podcast mas antes de fecharmos esse nosso encontro que está sendo muito bacana que legal fiquei muito feliz com a sua vinda aqui aliás, todos nós que fazemos o grupo A Notícia de Ceará porque você é prata da casa não é isso? e está vindo de Brasília chegou ontem fez boa viagem está conhecendo nossas instalações que bacana mas João diz aqui para os nossos internautas aonde é que eles encontram o seu livro caso alguns alguns desses que estão nos ouvindo não não possa ir amanhã ao lançamento mas quer adquirir o menino do sertão onde é que eles encontram? É aqui Fortaleza vai encontrar lá na livraria Coração Selvagem Coração Selvagem eles têm uma livraria eles têm uma livraria também o livro está e nos sites nos tradicionais sites como Amazon como Casas Americanas né e vários outros sites desses tradicionais de venda pela internet lá também ele vai encontrar o meu livro então depois de uma entrevista dessa do João e com os locais de venda desse não precisa dizer mais nada sobre o João e a obra dele não é isso? Gente então a gente fecha aqui essa nossa entrevista agradecendo de coração a sua participação João e amanhã não esqueçam às 16 horas na livraria Coração Selvagem o lançamento de Menino do Sertão uma saga de fortes tá não deixem de ir porque vai ser um lançamento muito bacana e eu vou estar lá se Deus quiser e ele há de querer João aqui o meu abraço e de todos que fazem o grupo a notícia do Ceará muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre a minha obra sobre a minha vida um pouco e sobre o meu trabalho as minhas intenções os meus objetivos que como você falou são mais voltados para a questão de social elevar a consciência como eu disse e trazer as informações que possam fazer com que as pessoas entendam mais a realidade em que estão inseridas muito obrigado a vocês de a notícia do Ceará e a você particularmente Eduardo por essa oportunidade obrigado obrigado amém do Ceará Obrigado.